Quanto às premissas teóricas, por fim mesmo, a lavagem de dinheiro, que eu também entendo mistério enfrentar, exatamente porque foi sustentado aqui da tribuna e notadamente em relação aos fatos que estão aqui mencionados. Então, Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu faço uma análise da própria razão de ser da lavagem e de dinheiro. Cito estudos que realmente começaram pelos Estados Unidos, se esses estudos se aperfeiçoaram depois do fatídico dia 11 de setembro, porque verificou-se que o terrorismo era financiado por dinheiro oculto, que nada mais é do que uma faceta da lavagem de dinheiro. E faço uma conclusão agora aqui rápida, sem prejuízo do que consta do voto, de que a razão de ser realmente da repressão ao lavageiro é prevenir a contaminação da economia por recursos ilícitos e o zelo pela credibilidade e pela confiança nas instituições. E aqui também, de forma muito hábil, foi deduzido que, às vezes, o dinheiro já chegava lavado. Eu estou, Sr. Presidente, trazendo aqui uma doutrina que afirma exatamente que pode haver, como há nos países onde se encontra a gênese da repressão desses delitos, a possibilidade da lavagem como um crime autônomo à lavagem. É o que diz a doutrina. Com relação ao concurso de crimes, o entendimento é de que há concurso material com o crime antecedente. Então, a gente que pratica o crime de lavagem de dinheiro, oriundo de atividade criminosa, responde ao concurso material pelo crime de lavagem e pelo crime antecedente que deu origem criminosa aos bens, valores ou direitos. Essa não seria uma hipótese de progressão criminosa, porque a autonomia dos crimes está expressa na própria lei, e aqui eu estou citando o professor José Paulo Baltazar Júnior, Crimes Federais, da Livraria do Advogado. Faço uma configuração do crime de lavagem de dinheiro, à luz exatamente da legislação 9.603,98, para assentar o seguinte, que a lavagem de dinheiro tem três etapas, e eu cito as etapas, e que a participação em qualquer dessas etapas já caracteriza o crime de lavagem de dinheiro. Então, eu cito a etapa do encobrimento, a etapa da circulação e a etapa da transformação do dinheiro oriundo de ilícito em dinheiro lícito. E, às vezes, não dá para fazer aquela distinção que se faz entre a água e o óleo. O dinheiro já está introjetado na economia. E, digo bem por isso, ao contrário de algumas vozes que se levantam contra essa premissa, afirmo que não se pode exigir da parte a demonstração de que os recursos retirados de um mecanismo de lavagem de dinheiro equivalem com exata perfeição aos bens de origem criminosa injetados na economia regular. É que o dinheiro lícito e o ilícito não reagem, como digo, como água e óleo. Bens fungíveis que são, uma vez reunidos em uma mesma economia, fica absolutamente impossível dissociar qual a parte é de venda da atividade delituosa. Afinal, é exatamente nesta tarefa de gerar a impossibilidade de extinção que reside a atividade de lavagem. Consagro que os documentos transnacionais que tratam da lavagem, os documentos nacionais, a doutrina nacional e alienígena, a Convenção de Palermo, entendem, em primeiro lugar, que devem se levar em consideração esses indícios. Entendem que o dolo da lavagem é um dolo genérico. E agora, talvez, isso, inclusive, eu retirei do habeas corpus 97.252, julgado em 23 de junho de 2009, pela segunda turma, no qual a ministra Ellen Gray se assentou que faz-se imprescindível que o dolo eventual se extraia das circunstâncias do evento e não da mente do autor, eis que não se exige uma declaração expressa ao agente, como aqui já foi destacado. O dolo genérico vem aqui também confirmado pela lição do professor Klaus Tiedmann. E, ainda, uma última abordagem que eu acho muito importante, é uma abordagem que eu tenho uma visão absolutamente diferente. E, aqui também, já em jurisprudência, já se sentou essa percepção. Ouvi inúmeras vezes aqui que não há o crime de lavagem, porque não há o crime antecedente de organização criminosa. Mas não há o crime antecedente de organização criminosa, porque a organização criminosa não é crime. A organização criminosa é o sujeito ativo do crime. A lei não fala crime de organização criminosa, fala em crime praticado por organização criminosa. E o nosso protótipo é a quadrilha. Agora, a lei de lavagem, mas não tem retroação, ela procurou evitar esse tipo de divergência. Mas sempre me pareceu isso. Organização criminosa não é crime. É por organização criminosa. É o sujeito ativo do crime. Eu, até, no início, imaginei que ficasse solitário nessa digressão. Mas, pesquisando aqui, não só a doutrina, eu verifiquei que a Convenção de Palermo, ela traz, digamos assim, uma recomendação de que se considere organização criminosa, grupo criminoso organizado, estruturado, mais de três pessoas. Dá aqui aquelas noções que não são noções de tipo penal, não. São noções de como é que os países devem entender quando há uma organização criminosa. recentemente, Francisco Fogione lançou uma obra sobre Máfia Export, onde ele noticia um valor absurdo que a máfia, hoje, ela opera no mundo inteiro sobre economia informal, onde ele demonstra que as organizações criminosas, tem gente que até nem se conhece. Um vai para cá, eu comentava com a eminente colega de Leta Amiga, sobre todos os aspectos, até pela proximidade física, Luiz da Carmen Lúcia, que há um vídeo sobre a supremacia Borne, que é exatamente o estudo de uma rede de inteligência, onde o sujeito se encontra em diversos lugares do mundo com pessoas que ele nunca conheceu, mas aquilo é uma organização. E aqui, no inquérito 2786, de 17 de fevereiro de 2011, o pretório Celso, aqui o plenário, reconheceu que o Conselho de Organização Criminosa para Fins de Complementação do Tipo da Lei de Lavagem de Dinheiro pode ser extraído da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, cognominada de Convenção de Palermo, promulgada pelo Decreto de 5.015, de 12 de março de 2004. Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal já entendeu, assim como eu entendo também, não é um crime antecedente, é o sujeito ativo de um crime. E aí também cito a jurisprudência do Supremo e faço um destaque aqui, com base do direito comparado, que é uma estratégia do legislador criar essas normas penais em branco para poder deixar que haja uma complementação de acordo com o caso concreto. E isso, evidentemente, que nós não estamos mais naquela época em que os preceitos penais tinham que ser exatos, a certeza tinha que ser absoluta. Não é isso, nós estamos diante de um novo mecanismo que exige de nós, uma compreensão diversa e um manancial diverso à disposição do Ministério Público. Bom, com relação às premissas teóricas, Sr. Presidente, eu vou fazer a juntada do voto, não só com relação às premissas teóricas, mas também farei em relação ao mérito, da ação. Não vou precisar mexer mais aqui, eu vou até rapidamente me desfazer aqui desse volume, apenas para cumprimentar o seguinte, Sr. Presidente, e aí também à luz do devido processo legal que merecem os juízes, nós que vamos julgar as partes, o Ministério Público também poderia ter suas resignações. Não vou ler. Isso até me lembra uma passagem interessante do professor Evaristo Moraes Filho, que fora Paraníofo dos Filhos, e eu fui patrono da turma, tive essa dádiva de lecionar junto com ele para os seus próprios filhos. E no dia da formatura, é trivial o que o patrono e o Paraníofo falem. E eu falei com o Paraníofo, ele falou com o patrono, turma Evaristo Moraes, que Deus o tem em bom lugar, um excepcional advogado. Então, ele, naquela época, as impressoras eram matriciais, aqueles papéis, milhares de papéis que iam se desenrolando. Então, ele levou um bolo de papel, botou em cima da tribuna e se dirigiu ao auditório, puxando o primeiro magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quando ele acabou de falar aquilo, o auditório ficou numa sensação de perplexidade, porque se puxando aquele papel, ele ainda teria mais cinco mil para ler, que eu acho que não terminaria aquela formatura. Então, mutantes, mutantes, eu puxei isso aqui apenas para dizer que está absolutamente resumido. E eu diria basicamente o seguinte, Sr. Presidente, relator e revisor foram absolutamente exaustivos na análise da prova e na percepção que tiveram em relação à prova. Não seria difícil nós acompanharmos nenhum dos dois. Mas, como temos o dever de motivação, eu rapidamente aludiria que, além daquilo que já foi aqui sustentado por ambos os ministros, eu confesso à Vossa Excelência que me impressionou muitíssimo a troca de versões sobre o recebimento daqueles R$ 50 mil pelo parlamentar indicado na denúncia. Ora era para uma coisa, ora era para outra. E a primeira versão de pagamento de assinatura com valor daquele tão expressivo, me pareceu muito difícil de acolhimento. Veio, então, uma segunda versão, que é lindeira ao problema do Caixa 2. Pois, esse problema eu vou enfrentar no momento oportuno. Essa dicotomia, essa distinção entre Caixa 2 e a corrupção, que é o crime previsto no Código Penal e o crime previsto na lei eleitoral. Isso é o momento oportuno, eu vou enfrentar essa questão. Mas essa dubidade, essa ausência de uniformidade me trouxe exatamente essa persuasão que foi empreendida pelo eminente voto do relator com a devida vena do revisor, que também elaborou um voto bastante profundo. Por outro lado, Sr. Presidente, eu fiz essas observações à mão, até fiquei preocupado de não conseguir ler, mas eu vou sintetizar. As regras da experiência comum denotam que se hoje nós fomos a um banco receber uma certa importância, vamos ter uma certa... Não, vamos ter objetivamente uma dificuldade. Você recebe esse valor assim com essa simplicidade. O que também corrobora a aversão para o fato trazida pelo relator, até por aquelas antecedências do recebimento da importância, a abertura da licitação, a negativa de encontros e a comprovação desses encontros. Sorte que, na valoração das provas, eu entendi que o voto do relator, efetivamente me convenceu. Houve prova robusta de que ocorreram reuniões antecedentes, subsequentes, pessoas envolvidas nesses fatos frequentavam o gabinete do parlamentar. Houve uma entrega de dádivas que poderiam passar despercebidas, se não fosse esse contexto probatório, como o verbo e graça, o presenteamento de uma caneta, uma viagem para a secretária, que depois se arrependeu e queria devolver até para uma ONG. E também, senhor presidente, as licitações abertas aos critérios utilizados, a empresa desqualificada e depois qualificada com melhor técnica, a atividade que deveria ser preponderante, a atividade extremamente terceirizada, terceirizada, também levei em consideração que logo após as empresas vinculadas a esse fato, mas muito logo após, mas logo após como se fosse flagrante próprio, logo após obtiveram empréstimos milionários, já contando com aquele evento licitatório. e ainda a coautoria de todas as pessoas que aqui foram mencionadas como componente do núcleo publicitário, que já foram aqui mencionadas, Marcos Valério, Ramon Roleba, Cristiano Paz, inclusive o ministro Pelú tem razão. Então, no último momento houve uma dúvida, mas aqui eu faço referência específica à sua participação, que o ministro relatou, ele destacou, e o que eu já afirmei é a desqualificação anterior e a qualificação posterior da melhor prática. Aqui eu passo e faço uma análise dessa obtenção da vantagem para si e para outrem. Não fosse o contexto, realmente pareceria que essa contratação do assessor de imprensa não teria nenhuma finalidade, mas no contexto ressoou esse fato com a gravidade que lhe emprestou e lhe deu colorido o ministro relator. Eu também, senhor presidente, analisei essa lavagem de dinheiro, entendi que a emissão do cheque para a própria empresa e depois o fato de a esposa ter recebido valor, na verdade, nem indicava o verdadeiro sacado e nem o verdadeiro beneficiário. Aqui eu aponto com bastante minudência o porquê isso encerra a questão da lavagem de dinheiro. Faço uma emissão àquela premissa antecedente de quais podem ser os crimes de lavagem de dinheiro. Inclusive, eu me recordo que a lei, por exemplo, não dizia que se uma pessoa cometesse roubo, a utilização daquele produto roubo para ocultação seria a lavagem de dinheiro. A lei da lavagem não se referia ao roubo. E nós iríamos concluir que não houve lavagem de dinheiro porque houve um crime antecedente não previsto na lei? Evidentemente que não, porque há a definição do crime de lavagem de dinheiro. Então, senhor presidente, eu faço aqui essa digressão, eu assento aqui um acórdão também, nesse inquérito que eu já mencionei, 2471, da Suprema Corte, do seu plenário, que não sendo considerada a lavagem de capitais, mero exaurimento do crime de corrupção passiva, é possível que dois dos acusados respondam por ambos os crimes, inclusive em ações penais diversas. Senhor presidente, eu sinto que o horário já se pronuncia e que eu faço uma síntese de concordância com as provas que foram exploradas pelo eminente relator com relação à materialidade do delito, os laudos. Eu compreendo a posição que aqui foi destacada pelo eminente ministro revisor sobre a aprovação do Tribunal de Contas, mas eu lembraria que o próprio legislador, que o próprio legislador brasileiro, e inspirado exatamente numa bela colocação do eminente ministro revisor, que o juiz é o superperitório, o perito dos peritos, a legislação brasileira na lei de improbidade estabelece que, independentemente da aprovação de contas pelo Tribunal de Contas, é possível promover-se uma ação de improbidade, porque aí a judicialização dá valoração da prova. Ingressos, senhor presidente, em todos os laudos, nos depoimentos estimulais, e eu destaco aqui depoimentos que comprovam que realmente essa consumação do peculato não está sujeita ao Tribunal de Contas, e apenas peço, venha rapidamente, para citar aqui um trecho que caiu com uma luva nessa conclusão, nessa conclusão, que é um trecho do professor Damas e Jesus, no seu quarto volume de Direito Penal, na parte em que ele faz uma indagação, e a indagação já traz em si a própria resposta. Diz, sua excelência, o professor Damas e Jesus, a consumação do peculato está sujeita a prazos e a tomada de contas em interrogação. Não, a tomada de contas constitui um ato regulamentar que a administração realiza quando se torna necessário, não vinculando a consumação do crime. Desde que apurado o desfalque, o delito poderá ser demonstrado por qualquer meio. Os prazos e a tomada de contas servirão apenas para melhor demonstrar a prática delituosa, não condicionando o momento consumativo do delito. A aprovação de contas pelo órgão competente impede a existência do crime? Pergunta-se ao professor Damas e Jesus. Diz ele, não. Caso contrário, a aprovação de contas constituiria requisito do delito. E a norma do artigo 312, como vimos, não a contém como elementar. E aqui, em respaldo a essa posição, eu trago a colação inquérito que foi apreciado sob essa ótica pelo ministro Sepulveda Pertence, um recurso ordinário em habeas corpus 71670 do ministro Moreira Alves. Destaco as provas robustas. E aí, evidentemente, que tudo isso foi viabilizado pela corrupção ativa do núcleo publicitário, pela viabilização da ocultação também pelo núcleo publicitário. E aqui, senhor presidente, eu vou, da página 104, exatamente, para a página 212. Vou fazer a juntada do voto. E, lamentavelmente, senhor presidente, eu concluo que, relativamente, a item 3 da denúncia ofertada pelo Ministério Público, eu voto pela condenação do 15º denunciado, como em curso nos crimes do artigo 317, combinado com o 327, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, cito o dispositivo legal, peculato, duas vezes. Evidentemente que não há menor dúvida em relação à questão inerente ao bônus de volume e ao Visanet, relator e revisor foram unidos. Não há nada mais a acrescentar sobre essa questão. Há absolutamente nada mais a acrescentar. Tratando-se, inclusive, de dinheiro público, na dúvida, deveria se operar em favor da Fazenda Pública, eu não tenho a menor dúvida também em condenar o 17º denunciado, Henrique Pisolato, por peculato, na forma como prevista na denúncia, mais uma vez em peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, condenar o 5º denunciado por corrupção ativa, peculato, mais uma vez peculato, por quatro vezes peculato, conforme a denúncia, corrupção ativa, também a condenação do 6º denunciado, Ramon Olabac, também por corrupção ativa, peculato, da forma como está assentado na declaração de voto de Vossa Excelência, que o extraiu depois dos debates entre a relator e a revisor, condenar o 7º denunciado também por Cristiano Paz, corrupção ativa, peculato, peculato, e mais uma vez peculato por quatro vezes, e corrupção ativa, e, por fim, acompanhar a absolução do 16º denunciado, apenas perguntando mesmo, Joaquim Vossa Excelência o absolveu com mais um inciso quinto. Eu quero esclarecer que Ramon, Olabac, Cristiano Paz, não foram denunciados com relação a um dos peculatos. Não, eu estou me adaptando, talvez tenha lido. Vossa Excelência acabou de dizer dois peculatos, ao pronunciar o nome deles. Então, senhor presidente, eu, na verdade, anotei, porque Vossa Excelência distribuiu o voto, mas a parte conclusiva, a Vossa Excelência guardou naquela oportunidade. Sim, está correto no voto inicial. Então, vamos... Como Vossa Excelência proclamou, quando do primeiro voto. Isso. Está certo? E, absolvendo o 16º denunciado, Luiz Buxiquem, se não me falha a memória aqui, pelo que eu lido os autos, mas acho que está de acordo com Vossa Excelência, por não inexistir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, inciso 5º do artigo 386. Pedido velha, senhor presidente, pela demora na prolação desse pronunciamento, relembrando que nós temos ainda sete capítulos a enfrentar, mas eu confesso, Vossa Excelência, que foi assim que eu entendi, de cumprir o meu dever como magistrado, obedecendo o devido processo legal para todos os partícipes do processo. Vossa Excelência julga procedente a ação no que toca o réu Luiz Buxiquem. Então, Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato. Marcos Valério. Põe o relator, senhor presidente. Como é? Põe o relator, literalmente. Eu deixo para fazer o resumo quando dá aprovação, quando dá proclamação do resultado a final da sessão. Vossa Excelência acompanha, portanto, o relator de ponta a ponta. Seja quanto à procedência, ao juízo de procedência da ação, seja quanto à improcedência atinentemente à Luiz Buxiquem. Peculado pelo Bônus Volum, e quatro peculados pelo Visanete. Não, isso aí é... É melhor, Vossa Excelência, acompanhe o relator, porque eu já proclamei o resultado do voto de Suíça em seu relator. Eu suspendo a sessão por 30 minutos. Vossa Excelência, Já estamos de volta com o direto do plenário, com os ministros retornando aos respectivos lugares. A continuação da apresentação dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação penal 470. Esta votação você continua acompanhando ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentem-nos. Reabro esta sessão plenária, convocada em caráter extraordinário e, em sequência ao julgamento da ação penal 470 e pela ordem inversa de antiguidade, passo a palavra ao eminente ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, inicio cumprimentando o árduo trabalho realizado pelo eminente relator, pelo revisor e também a condução de vossa excelência. Também estendo meus cumprimentos às partes do Ministério Público e aos advogados. O meu voto está estruturado da seguinte maneira, como eu vou resumir também, bem como os colegas que, na qualidade de vogais, já votaram, está estruturado, narrando os fatos descritos na denúncia, a defesa apresentada inicialmente, depois as alegações finais do Ministério Público e o contraponto das alegações finais da defesa respectiva. E depois faço o meu juízo de valor. Como muito do que está narrado nas alegações finais e na acusação e na defesa já foi lido, relido e redito, vou procurar omitir a leitura desses trechos para colaborar com o bom andamento dos trabalhos. Mas estão todos colocados em meu voto, que não chega às duzentas e tantas páginas nesse item, como do ministro Luiz Fux, mas a 175. Mas isso varia com o tipo da letra também, né? O tipo da letra. Pois bem, então só para dizer a metodologia minha adotada, a dialética e o meu juízo de valor. Inicio então, senhor presidente, em relação ao 15º acusado, João Paulo Cunha. O denunciado João Paulo Cunha responde aos delitos de lavagem de dinheiro, cito os dispositivos, corrupção passiva e peculato por duas vezes. A respeito do crime de lavagem de dinheiro, narra o Ministério Público Federal em suas alegações finais que João Paulo Cunha optou por receber o dinheiro em espécie porque não queria o registro em sua conta corrente de valor recebido por meio de cheque emitido pela SMP e B, comunicação. Aduz na sequência, e aí então eu transcrevo as alegações da denúncia. Em contrapartida, mais adiante, suas alegações finais, a defesa ressalta inicialmente que em defesa preliminar sustentou ser integralmente a típica conduta, a sua própria esposa que sacasse, determinou que a sua própria esposa sacasse os 50 mil reais, assinando, inclusive, recibo. Em seguida, divide a defesa em tópicos, alegando que não é possível saber qual foi o crime antecedente da lavagem, a própria corrupção passiva ou os crimes da suposta quadrilha. Alega que quando João Paulo Cunha recebeu este dinheiro em 2003, ao que sabia, não havia absolutamente nada de estranho ou errado que pudesse fazer o desconfiado da origem do dinheiro que lhe foi destinado pelo seu partido político. Folhas 10 da alegação. Aduz que o réu não foi sequer acusado de formação de quadrilha, o que afasta a possibilidade de ele conhecer a origem ilícita do dinheiro disponibilizado por Delube Soares e sacado na conta bancária da SMPIB. Nesse sentido, destaca novamente os depoimentos de Delube Soares, Nelson Roberto de Oliveira Guimarães, Irineu Casemiro Pereira e Gelson Lima. Traz ainda ensinamentos doutrinários de vários autores que cito em meu voto. Afirma que nada ficou comprovado nos autos no sentido de que o acusado determinou a sua esposa que sacasse os 50 mil com o fim de ocultar a origem, a natureza e o real destinatário do valor. E aí, nesse contexto, enfatiza mais uma vez o ensinamento de Raul Servini, para quem existem três grandes fases na conduta de lavagem de dinheiro. Eu transcrevo essa teoria jurídica em meu voto e digo mais adiante. Sustenta, então, que na linha do que define Servini não há primeira transformação alguma, não há primeira, segunda nem terceira fases. Ademais, que ocultação se pretendia fazer mandando sua própria mulher? Lembre-se, o João Paulo era nada menos do que o presidente da Câmara dos Deputados, figura notória e conhecida, mandando ela no Banco Rural sacar dinheiro mediante recibo e identificação. Ademais, não teria sido demonstrado o nexo econômico entre o produto do crime antecedente e a quantia supostamente lavada. A severa para tanto que, mesmo entendendo provados os crimes praticados pela organização criminosa, para se chegar à certeza de materialidade da suposta lavagem praticada pelo acusado, seria necessária igualmente a comprovação de que o dinheiro ilicitamente auferido pela quadrilha formou o objeto material sobre o qual recaiu a conduta descrita no tipo penal de lavagem de capitais, ou seja, não é qualquer dissimulação ou ocultação de valores que constitui a figura típica, mas tão somente aquela que incidir sobre o bem ou o valor que seja produto do crime antecedente. Acrescento adiante que não seria possível punir a lavagem de dinheiro já previamente lavado, quando a esse aspecto traz o seguinte raciocínio que transcrevo em meu voto. Sustento, ademais, que se considerado o crime antecedente de corrupção imputada ao réu João Paulo Cunha, é impossível punir-o duas vezes pelo mesmo fato, em verdadeiro bis em idem. E transcrevo as razões da defesa neste ponto. Afirma, por fim, que não seria exigível do suposto autor do crime antecedente outra conduta, senão a de tentar dar uma aparência lícita ao dinheiro ilícito. Passo à análise da imputação da prática do crime de lavagem de dinheiro. destaco que do conjunto probatório, extraz que os réus Delúbio Soares e Marcos Valério empregaram engenhoso esquema para repasse aos partidos aliados de valores obtidos ilicitamente. Para tanto, a SMPIB, pertencente a Marcos Valério e seus sócios, emitia cheques nominais a ela mesma. Em seguida, solicitava à agência do Banco Rural em Belo Horizonte que comunicasse à agência do Banco Rural, situada em Brasília, para que procedesse à entrega do dinheiro correspondente aos cheques emitidos a um intermediário por ela indicado. Em relação à primeira conduta imputada ao réu, penso não ser possível atribuir a prática do crime de lavagem de capitais previstos no artigo 1º, inciso 5 a 7 da Lei 9.613, pelo recebimento da quantia de R$ 50 mil por meio de saque efetuado pela sua esposa. Pois, de acordo com a prova oral e documental acostada aos autos, a meu ver ficou demonstrado que, dita importância, na realidade foi entregue ao réu por ordem de Delúbio Soares. O próprio Delúbio Soares presta esse depoimento e outros também que venha corroborar esta versão, visando custear pesquisas eleitorais na região de Osasco, sem que tenha, a meu ver, alcançado a acusação de erruir esta afirmação. O fato de o recebimento haver-se empreendido por meio de interposta pessoa, por si só, não é suficiente para caracterizar o delito em questão, vez que todos os elementos constantes nos autos apontam no sentido de que aqueles recursos foram, de fato, repassados ao réu para essa finalidade específica, sem que tivesse ele conhecimento prévio da sua origem. Fato esse que somente veio à tona por ocasião da revelação do esquema por meio de declarações públicas feitas, como é de conhecimento de todos, por Roberto Jefferson, amplamente divulgadas pela imprensa. A esse respeito, confira-se o que disse o acusado em seu interrogatório judicial, que solicitou para o tesoureiro do PT, senhor Delube Soares, recursos para fazer quatro pesquisas na região de Osasco, São Paulo, que solicitou R$ 50 mil, que o senhor Delube Soares disse ao réu que estava disponível na agência do Banco Rural em Brasília. Os R$ 50 mil que não cogitaram de qualquer transferência do valor, pois Delube Soares disse que o dinheiro estava disponível e quem iria buscá-lo, que não solicitou para transferir para sua conta, porque os R$ 50 mil pertenciam ao PT, que solicitou que sua esposa, Márcia Regina, fosse buscar os R$ 50 mil, pois estava muito ocupado e isso ocorreu em setembro de 2003, que não tinha conhecimento que os R$ 50 mil recebidos por Márcia Regina vinha de uma conta de Marcos Valério, que não tinha conhecimento que Marcos Valério estivesse ajudando o PT com recursos. Fecho a citação. Nesse mesmo sentido, são as declarações de Delube Soares, os depoimentos de Nelson Roberto de Oliveira Guimarães, representante legal da Data Vale, a empresa que emitiu os recibos, Irineu Casemiro Pereira, assessor parlamentar que afirmou haver solicitado aqueles recursos diretamente ao réu, cito aqui as folhas e o volume, e também de Gelsu Lima, pessoa encarregada de arrecadação da verba. Ademais, consta dos autoscópios das notas fiscais apresentadas pela empresa Data Vale, comprovando a realização das pesquisas na região de Osasco em favor do candidato do Partido dos Trabalhadores. Como bem destacado pela defesa em suas delegações finais, para a condenação do réu pelo crime de branqueamento de capitais, é necessário que o autor da lavagem de dinheiro tenha consciência que atua para ocultar ou dissimular dinheiro, bens ou valores, e que sabe que a procedência desses está relacionada com a comissão de crimes previstos na lei de lavagem. O elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro é o dolo, não havendo na legislação pátria figura culposa. Todas as condutas alternativas, então previstas no tipo, estão intrinsecamente ligadas à intencionalidade de se ocultar ou dissimular o patrimônio ilícito originário de crime antecedente. E mesmo quando se trate das condutas paralelas de colaboração, não imputadas ao réu, diga-se de passagem, não foi imputada ao réu a figura de colaborador nesse esquema, também se indica necessidade de prévia ciência da origem ilícita dos bens, direitos ou valores. E aqui cito teoria de Marcos Antônio de Barros, no mesmo sentido, palavras de Márcia Monassi, Mogenô, Bonfim, Edilson Mogenô, Bonfim, lavagem de dinheiro, cito aqui teoria jurídica, Sérgio Fernando Moro, em uma visão menos restritiva a respeito desse tema, destaca e aí transcrevo aqui meu voto. E mais adiante digo, no caso específico, os depoimentos aqui convergem também no sentido de que João Paulo Cunha, ao determinar o recebimento dos recursos financeiros destinados ao pagamento de pesquisa eleitoral por intermédio de sua esposa, sempre o teve como repasse partidário feito pelo PT, jamais como proveniente de uma das infrações subsumíveis aos incisos 5 a 7 do artigo 1º da 9.613 de 1998, razão pela qual, não demonstrada na espécie a presença do elemento subjetivo do tipo, o dolo, a possibilitar o reconhecimento de cometimento do crime de lavagem de dinheiro. Nota-se que, no caso, nenhuma prova foi produzida demonstrando que tivesse o réu. Nenhuma prova foi produzida determinando-se que tivesse o réu, ao determinar o saque de 50 mil por intermédio de sua mulher, conhecimento de que o numerário viria da SMPIB e não do Partido dos Trabalhadores, a quem solicitar aqueles recursos em prol dos serviços de pesquisa em sua base partidária. O fato dele ter se reunido um dia antes com o próprio Marcos Valério, para meu juízo de valor, corrobora a versão da defesa, no sentido que ele não tinha conhecimento. Ele pede o dinheiro ao Delubio, o Delubio vai lá no banco, saca o dinheiro, ele manda a esposa para sacar o dinheiro. Se fosse algo que tivesse a ver com aquilo que a acusação diz, ou se fosse algo, se fosse algo que ele tivesse do relacionamento dele com o Marcos Valério, ele não teria feito isso e exposto a própria esposa a uma situação como essa. É a minha compreensão que eu faço dos fatos. Então, quando se diz que o fato dele ter estado com o Marcos Valério na véspera é uma prova de que esse dinheiro que ele recebe tem a ver com os contratos da Câmara, a meu ver, a mim isso se afigura muito mais como favorável à defesa. Transcrevo a seguir uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na ação penal 472 do Espírito Santo, da Relatoria de Teoria Albino Zavascki, penal, recebimento de dinheiro decorrente de crime de peculato, lavagem e ocultação de valores, especial, elemento subjetivo, propósito de ocultar ou de simular a utilização, ausência, configuração de receptação qualificada. Denúncia procedente. E aqui, transcrevo aqui, a parte em que faz essa diferenciação teórica. No caso, não está presente nem foi indicado na peça acusatória, esse especial elemento subjetivo, propósito de ocultar ou de simular a utilização de valores, razão pela qual não se configura o crime de ocultação indicado na denúncia. Todavia, foram descritos e devidamente comprovados os elementos configuradores do crime de receptação. E aí, vai nessa toada, afastando a lavagem, nesse precedente do STJ. E continuou. Nessa conformidade, não tendo sido efetivamente comprovado pelo órgão acusador que tivesse o acusado de ciência da origem expura e dos recursos que lhe foram repassados, ônus da acusação, não há como importar-lhe o cometimento do crime de lavagem de dinheiro. Com essas considerações, julgo improcedente a denúncia, nesta parte, e absorvo o réu pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º, inciso 5 a 7 da Lei 963, de 1998, nos termos do artigo 386, inciso 7. Aqui há uma questão técnica que o ministro revisor absolve com base na atipicidade. 3, eu estou absolvendo em razão da ausência de provas do Código de Processo Penal. E vou adiante, senhor presidente. Depois eu preparei uma tabelinha que, para facilitar a presidência e a Secretaria-Geral que nos assiste tão bem, eu encaminharei a Secretaria para facilitar os trabalhos. Evidente que, como o próprio relator já disse e todos nós sabemos, ao desenrolar das discussões e dos votos podem nos levar à mudança de posições ao longo, até o fim da proclamação final do julgamento. Mas, para facilitar, desde já em cada item eu vou passar essa tabelinha, porque realmente é bastante complexo os números. Teve um órgão da imprensa, acho que o consultor jurídico, que fez um levantamento, que serão mais de mil decisões que teremos que tomar só ao longo desses debates processuais aqui, multiplicando-se por cada um dos integrantes da Corte as várias imputações. A respeito do crime de corrupção passiva, 317 do Código Penal, narra o Ministério Público Federal, em suas alegações finais, que o réu teria recebido a quantia de 50 mil para beneficiar a empresa SMPIB Comunicação, de que eram sócios Marcos Valério, Ramon Rolebaix, Cristiano Passa, os quais respondem pela prática de crime de corrupção ativa. E aqui transcrevo, então, dezenas de itens da denúncia, do 238 ao 245 e depois do 248 ao 261. Afirma ainda que, em razão do plexo de atribuições do Presidente da Câmara dos Deputados, que envolvia decisões e práticas de atos administrativos concernentes à concorrência 11 de 2003 e à execução do contrato 2003 e 2004, e dele decorrente, Marcos Valério, Cristiano Passa e Ramon Rolebar ofereceram e, posteriormente, pagaram 50 mil ao João Paulo Cunha. E, após transcrever os itens da denúncia, em abono argumentativo, ressalta a desnecessidade de comprovação da efetiva prática do ato de ofício, consignando que esta Corte, no julgamento da ação penal 307, entendeu que não é requisito típico do crime de corrupção passiva, que o ato de ofício chegue a ser praticado. Basta, para tanto, a mera perspectiva de sua realização. Neste ponto, assevera que João Paulo Cunha, como Presidente da Câmara dos Deputados, tinha o domínio do processo, como Presidente da Câmara dos Deputados, teria, então, o domínio do processo de licitação do contrato a ser assinado com a empresa que vencesse o certame e dos atos de sua execução. Transcrevo outros trechos da denúncia, que é de conhecimento de todos, e, mais adiante, continuo dizendo sobre a acusação. Daí, por que o argumento de que a denúncia não teria indicado o ato administrativo específico, apontado como ilegal, infringindo o dever funcional praticado por João Paulo Cunha, não tem qualquer influência na caracterização do delito de corrupção passiva. Isso está às folhas 123 das alegações finais da acusação. Por fim, afirma que o acusado, apesar de várias tentativas, não conseguiu justificar com argumentos minimamente aceitáveis, porque, no exercício do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados, recebeu R$ 50 mil da empresa, que, logo depois, sagrou-se vencedora de licitação milionária, realizada pela Casa Legislativa que administrava. Em contrapartida, a respeito do delito de corrupção passiva, adusa a defesa em suas alegações finais, em síntese, não haver provas suficientes para a condenação, alertando que o Ministério Público tenta, na verdade, inverter o ônus probatório, como se a defesa fosse obrigada a comprovar que os fatos imputados ao réu não aconteceram. E aqui, com a devida vênia daquilo que o Ministro Fux lançou agora há pouco em seu voto, a acusação, pelo menos no nosso sistema constitucional, desde 1988, a acusação é que tem que fazer prova. Não vamos inverter isso que muita gente lutou para que tenhamos essa garantia constitucional. A defesa não é obrigada a comprovar as suas versões. A acusação que tem que comprovar e trazer provas sobre o seu libelo acusatório. Isso é das maiores garantias que a humanidade alcançou e penso que é necessário esse Supremo Tribunal Federal, não estou dizendo aqui em relação ao caso concreto, nas várias interpretações, questões. Mas, como premissa, estou rebatendo não em relação ao caso concreto, mas como premissa teórica constitucional, eu rogo vênia para divergir de sua excelência nessa premissa que a vossa excelência colocou. Quem tem que comprovar a acusação, as alegações da denúncia é a acusação. Pois bem, afirma em seguida que não teria sido apontado o ato de ofício supostamente praticado pelo réu e que não teria sido demonstrada a ligação entre o saque da quantia de R$ 50 mil pela mulher do hora acusada e o processo licitatório da empresa prestadora de serviços de publicidade e comunicação da Câmara dos Deputados. Destaca, em reforço, que não teria como João Paulo ter tido domínio de todo o processo licitatório para se lançar mão da equivocada expressão do órgão ministerial, uma vez que tal poder não era inerente ao seu cargo. E aí sigo transcrevendo trechos da defesa. Em reforço argumentativo, menciona a defesa o depoimento das testemunhas Marcos Nardom, Márcio Marques de Araújo, que afastaram qualquer tipo de ingerência do presidente da Câmara na referida comissão de licitação. Testemunhas ouvidas em juízo que disseram que não houve nenhuma interferência do presidente da Câmara na licitação. Argumenta na sequência que a IPB não venceu o certame sem méritos e a lisura do procedimento não foi colocada em cheque em momento nenhum, nem mesmo pelas empresas derrotadas. Sigo aqui transcrevendo alegações da defesa. Transcrevendo trechos de depoimentos e provas trazidas pela defesa. Mais adiante, argumenta que as pesquisas eleitorais realizadas pela empresa Datavale e as notas fiscais que comprovam o pagamento do serviço constituem prova documental robusta, que dá lastro às afirmações do acusado, tudo a comprovar a efetiva utilização da quantia sacada para tal finalidade. Enfatiza que foram, no mesmo sentido, os depoimentos, aqui a análise que já fizemos anteriormente. E passo, então, após trazer esse contraditório do que está na acusação e na defesa ao longo do meu voto, a examinar a imputação da prática do crime de corrupção passiva. Digo eu, o saque efetivado por Márcia Regina, com a esposa do réu, se encontra devidamente comprovado nos autos, como se vê da cópia de um facsímil enviado pela agência do Banco Rural em Belo Horizonte à agência de Brasília, autorizando essa pessoa a receber a quantia de 50 mil, mediante simples, a posição de sua assinatura naquele documento, que faz referência a um cheque da SMPIB de idêntico valor que se encontrava em poder da agência mineira. Confira-se o teor daquele documento e aí transcreva o documento. Tenso, contudo, que a afirmação do Ministério Público Federal, no sentido de que essa quantia teria sido recebida pelo acusado para que favorecesse a empresa SMPIB no procedimento licitatório a ser posteriormente realizado pela Câmara dos Deputados, visando a contratação de uma empresa de publicidade, não está demonstrada de forma suficiente a ensejar a imposição de um édito condenatório contra o réu. Destaque-se que a prova documental apresentada nos autos não enseja assertiva de que tenham havido irregularidades concorrências na aludida concorrência. Os depoimentos dos integrantes da Comissão Especial de Licitação, Ronaldo Gomes de Souza, Marcos Magro Nardon e Márcio Marques de Araújo, são uníssonos em afirmar a visura e a regularidade do certame, assim como negaram qualquer ingerência por parte do acusado na escolha da proposta vencedora. Veja-se que essa Comissão Especial de Licitação, instituída para a concorrência 11 de 2003, era composta por servidores concursados da Casa, sem qualquer indício de que tenha havido interferência do réu, então Presidente da Câmara, do seu Diretor-Geral na escolha e indicação de seus integrantes. Ressalto, por último, que diante das suspeitas veiculadas por ocasião das denúncias contra o réu, partiu dele, do próprio réu, a iniciativa de, por meio de ofício número tal, requereu ao então Presidente da Câmara dos Deputados que encaminhasse ao Tribunal de Contas da União uma solicitação para abertura de auditoria no processo licitatório e na execução do referido contrato de publicidade, firmado com a ESMP e B, tendo aquela coxa de contas concluído pela regularidade de ambos os procedimentos. É igualmente veraz que o Ministério Público Federal destacou em abono de sua tese o fato de haver acusado, afirmado perante a Comissão de Ética da Câmara, que a sua mulher esteve na aludida agência bancária visando resolver problemas relativos a uma fatura e somente depois da divulgação da lista de sacadores apresentada pelo Correio Marcos Valério, admitiu a realização do saque no valor de R$ 50 mil, afirmando que dita importância teria sido remetida a mando de Delubio Soares para pagamento de pesquisas pré-eleitorais em Osasco. Esse comportamento, todavia, não é suficiente para mim para formar uma convicção de condenação máxima quando as demais provas produzidas no curso da instrução foram no sentido de ratificar a última versão, qual seja, a do pedido dos valores a Delubio e o encaminhamento de Delubio daqueles valores ao Banco Rural. Aliás, iremos enfrentar mais adiante inúmeras imputações de práticas que ficaram comprovadas de vários políticos que foram ao Banco Rural em razão de encaminhamentos e que a própria acusação imputa encaminhamento de verbas através de contas da SMPI-B a pedido de Delubio Soares. Só que lá a tese que se traz é a da corrupção em relação à compra de votos para votações no Congresso Nacional. Então, não está destoando a alegação de João Paulo Cunha de que ele foi lá para receber dinheiro do PT de Delubio Soares e não em razão da licitação que viria ainda a acontecer na Câmara dos Deputados. Em contraposição à tese de acusação a abonar a versão da defesa, tem-se as declarações de Delubio Soares, depoimentos de Irineu Casimiro Pereira, assessor. Enfim, repiso aqui porque também se faz necessário aquilo que já alegara quanto à lavagem. Ademais, tem-se a prova documental consubstanciada em notas fiscais, cuja inidoneidade não se comprovou que atestam a realização dos serviços de pesquisa em favor do réu em Osasco. Apesar de esses fatos indicarem a ocorrência, é que sigo fazendo menção àquilo que já mencionei sobre as notas fiscais. Com essas considerações, concluo esse ponto. Igualmente, julgo improcedente a denúncia e absorvo João Paulo Cunha pelo crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, nos termos do 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Por último, em relação ao delito de peculato, narra o parquê que teria ele desviado em proveito próprio o valor de R$ 252 mil, que pertenceu à Câmara dos Deputados. O crime consumou-se na execução do contrato 2004, firmado com a SMP e B Comunicação. Aduz para tanto que, iniciada a execução do contrato, João Paulo Cunha, valendo-se de permissão contratual, autorizou a subcontratação da empresa IFT Ideias, Fatos e Textos, de propriedade jornalista Luiz Carlos Pinto, pela SMP e B, para prestar serviço de assessoria e comunicação. Cito aqui, transcrevendo denúncia em relação a essa acusação, são vários os itens da denúncia, que transcrevo, item 287 até 306. Depois vou à defesa, a defesa por seu turno, com referência ao primeiro episódio narrado na denúncia, subcontratação da empresa IFT Ideias e Fatos, sustenta que a SMP e B subcontratou aquela empresa para assessorar na divulgação dos trabalhos legislativos. E aí vai à defesa, nesta atuada, aquela discussão dos dois peculatos imputados a este Correio João Paulo Cunha. Vou mais adiante, senhor presidente, para ir. Faz menção à defesa das notas fiscais juntadas aos autos, cuja autorização de pagamento era obrigatoriamente vistoriada por diversas instâncias de controle da Câmara dos Reputados, destacando o depoimento da testemunha Márcio Marques Araújo, que detalhou em juízo todo o procedimento de fiscalização da execução do serviço e do controle das notas fiscais para a realização do seu pagamento. Relata que, ao final da subcontratação da empresa IFT, apresentou um extenso relatório, escrevendo mês a mês todas as atividades envolvidas. Mais adiante, argumenta que é natural que o assessor de comunicação da Câmara esteja junto com o presidente em reuniões. E mais adiante, se vai tratando a defesa de contra-argumentar essa acusação de peculato. Depois da segunda acusação de peculato, a defesa diz, cerca desse segundo episódio, sustenta a defesa que, como decidido pelo Tribunal de Contas da União, a real porcentagem de subcontratação é de 88,68%, ou seja, 11,32% de serviço foi prestado diretamente pela SMPIB, valores absolutamente comuns nos contratos da área de publicidade e propaganda. De fato, como confirmou o TCU, o alto índice de subcontratação dos contratos de comunicação é comum. Nesse sentido, foi o testemunho do senhor Oliveira Domingos Marques Neto, proprietário da agência Loduca Publicidade, que concorreu com a SMPIB no referido processo solicitatório. Disse Oliveira Domingos Marques Neto, é comum, ao ser perguntado sobre esta prática, é comum porque é necessário, é dentro da agência, eu não tenho produtora. E, aliás, a regulação do mercado não permite que se tenha produtora em agência, ou é agência de propaganda, ou é produtora, de vídeo ou é gráfica. Não há uma gráfica dentro da minha agência. Para imprimir o material que tenho que entregar para o meu cliente, tenho que contratar uma gráfica. Então, eu administro a verba do cliente, contratando essa gráfica. Penso que o revisor citou também, em seu voto, esse depoimento. E o contrato em tela não foge da regra, está dentro dos padrões estabelecidos pelo mercado, agora aí já sou eu analisando, e pelo TCU. Aliás, quando se leva em consideração que os serviços de veiculação correspondem a 65,53, apresenta ótimo índice de subcontratação. Então, aqui ainda é a defesa de João Paulo, que ele defendia que tinha sido 65,53, mas o Tribunal de Contas apurou, que foi 88,68. Entende-se por serviço de veiculação, aquele prestado por um veículo de comunicação, o melhor é o valor cobrado pela emissora de televisão, jornal ou revista para divulgar. E o ministro revisor demonstrou uma série de empresas absolutamente idôneas que receberam pagamentos referentes a este contrato. continuo transcrevendo argumentos da defesa para, então, enfim, analisar eu estes episódios de peculato imputados ao acusado. E digo, no que tange ao primeiro episódio de subcontratação da IFT, observo que, em janeiro de 2004, nos termos da cláusula terceira do contrato 2003-204, a SMPIB subcontratou a empresa IFT Ideias, Fatos e Textos para assessoramento da mesa diretora da Câmara dos Deputados na divulgação dos trabalhos legislativos desenvolvidos, bem como para consolidar o relacionamento entre a mídia e o Parlamento. A esse respeito, destaco o item 9.7 do edital 11-2003, em verbos. A contratada poderá subcontratar outras empresas para a execução parcial do objeto como um todo e haja anuência prévia por escrito da contratante, após avaliada a legalidade, adequação e conveniência de permitir-se a subcontratação. Ressaltando-se que a subcontratação não transfere responsabilidades a terceiros, nem exonera a contratada das obrigações assumidas, nem implica qualquer acréscimo de custos para a contratante. Fecho a citação da cláusula contratual. E digo, a meu sentir, diversamente do que sustento o parquê, entendo que a escolha da empresa IFT encontra-se devidamente justificada nos autos, em especial pelas propostas apresentadas pelas empresas IFT, limitada, apresentada no melhor preço, conforme se vê dos documentos juntados às folhas tais do volume 2. Observe que, ainda que nas demais propostas trazidas aos autos não haja a assinatura dos proponentes, esse fato não autoriza desconsiderar-se a escura da IFT, que também não se encontra assinada, podendo perfeitamente cuidar-se de simples cópias dos originais. A alegação de que a subcontratação seria, na verdade, mera simulação, visando a contratação do jornalista do Escola Costa Pinto, para prestar serviços pessoais ao réu, sem que tivesse ele que suportar a correspondente remuneração, não me parece estar correta. A acusação, até porque, diante das denúncias em torno da irregularidade do certame licitatório, foi solicitado pelo presidente da Câmara, a pedido dele, próprio acusado, que empreendesse o Tribunal de Contas uma auditoria. A conclusão do processo da relatoria do ministro, Benjamin Zilli, confirmada pelo plenário daquele Tribunal de Contas, foi a seguinte, e aí transcrevo os itens da posição do Tribunal de Contas. Vou ler só uma parte daquilo que eu transcrevo, até porque, se não me engano, o ministro ministro, o revisor também fez essa citação. Examinando-se o mencionado relatório da equipe de inspeção, verifica-se o seguinte registro quanto à possibilidade de terem ocorrido pagamentos de serviços não realizados à empresa subcontratada IFT pela empresa SMPB Comunicação Limitada. A. Os serviços foram efetivamente prestados pela empresa IFT Limitada, sendo que foram objeto de atestos, e aí segue a análise. 10. Ante a constatação de que os serviços contratados foram realizados e que tiveram sua execução atestada pelos servidores, em conformidade, portanto, com o 63.4.320 da lei 4.320 de 64, considerando a forma global da contratação realizada e ainda considerando acessoriamente as declarações de profissionais na mídia acerca dos serviços realizados pela IFT, consideram esclarecidos os indícios de irregularidade apontados conforme a manifestação da unidade técnica Folhas 40.357 do volume 188. Isso está no acordo do TCU. Digo eu, todas as testemunhas ouvidas em juízo sobre esse fato confirmaram que o jornalista Luiz Costa Pinto, o ministro revisor também destacou esse ponto, com o qual concordou nesta parte a ministra Rosa. O jornalista efetivamente prestou os serviços de assessoria de comunicação à mesa da Câmara dos Deputados e não pessoalmente ao réu João Paulo Cunha, como sustentado na acusação. Jornalistas setoristas que lá trabalhavam também atestaram a prestação do serviço. E aí cito aqui testemunhas ouvidas que prestaram essas informações. Digo, confira-se ainda as notas fiscais acostadas às folhas tais que cito, cuja efetiva prestação do serviço está atestada pelos depoimentos dos deputados Maurício Rendes, Inocêncio Oliveira, Ciro Nogueira Lima, José Eduardo Cardoso. E digo que afirmar a inexecução do serviço com base exclusivamente em manifestação constante de laudo pericial inconclusivo importaria em abominável presunção de responsabilidade penal objetiva, a meu ver, com as devidas vendas. A simples falta de apresentação mensal de relatório de atividades que a EFT se comprometeu a elaborar não implica, a meu sentido, no reconhecimento da inexecução do contrato que tinha por objeto principal o assessoramento e não a elaboração dos relatórios. Nessa conformidade, penso que a eventual dúvida quanto à correta execução do ajuste, ainda que existente para alguns, deva também favorecer o acusado. Indúbio para o réu, nunca o inverso. Quanto à segunda importação, desvio de valores objeto do contrato firmado entre a Câmara e a empresa SMPB, assinalo que a alegação é de que o alto índice de subcontratações autorizadas pelo réu na execução do contrato de publicidade celebrado entre a SMPB e a Câmara dos Deputados teria ocasionado desvio de R$ 1.077.857,81, caracterizando a prática de crime de peculato desvio. Embora efetivamente tenham ocorrido subcontratações, essa prática não configura o delito de peculato, vez que empreendida em consonância com o permissivo constante das cláusulas contratuais e do sistema de mercado, como já atentamos em relação a esse tipo de produto. A esse respeito, destaco exceto do lauto pericial número 1947 de 2009, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Federal. Dessa forma, os gastos comprovados com os serviços de criação, além de outros serviços prestados pela própria SMPB, conforme o parágrafo 26, totalizaram R$ 17.091,00, valor bruto, considerando que esse valor se refere ao ressarcimento de 20% de seus custos internos. Esses totalizaram R$ 85.455,00, valor de serviços prestados observados como limite máximo desses valores, os previstos na tabela de preço do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal. Os gastos com serviços terceirizados, excluindo-se as veiculações, totalizaram R$ 3.687.300,13, sem distinção entre criação e produção. Assim, o percentual dos serviços prestados pela própria SMPB, R$ 85.455,00, com relação aos serviços terceirizados, corresponde a 2,32%. Respostas aos quesitos. Quesitos do ministro Joaquim Barbosa. Qual foi a efetiva remuneração da SMPB no contrato? Resposta 34. A efetiva remuneração da SMPB foi de R$ 1.092.479,22. VIDE, seção 3, 4, da efetiva remuneração da SMPB no contrato. Quesitos do Ministério Público. B. Informar em termos de valores e em termos percentuais os serviços prestados diretamente pela SMPB Comunicação Limitada e os serviços subcontratados. Item 36 das respostas. O valor dos serviços prestados diretamente pela SMPB é de R$ 85.455,00. R$ 17.091,00, corresponde ao ressarcimento de 20% dos seus custos internos, conforme a tabela 7, que corresponde a 2,32% do total de serviços terceirizados, excluindo suas veiculações. VIDE, seção 3, ponto 5, dos serviços de criação, produção e veiculação. C. Com base no item H, descrever quais foram os serviços prestados diretamente pela empresa SMPB Comunicação Limitada. Resposta 37. Os serviços prestados diretamente pela SMPB podem ser vistos no apêndice A e estão resumidos a seguir. 4.3. Quesitos da defesa. Pergunta 3. Quesito 3. Em um contrato firmado com uma agência de publicidade e propaganda relativa à conta de publicidade e propaganda, seja de um órgão público, seja de uma empresa privada, é da rotina operacional do contrato a terceirização dos serviços contratados, especialmente as atividades de produção e veiculação? Essas duas atividades correspondem, em geral, a qual percentual dos serviços contratados? Resposta 39 da perícia. Com relação aos órgãos públicos, sim. O Acórdão 2062-2006, plenário TCU, consolidou os trabalhos de auditoria realizados na área de publicidade e propaganda, no exercício de 2005, em 17 órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Além de apresentar resumo das principais irregularidades detectadas, a análise visou a identificação de falhas de caráter generalizado que pudesse revelar a necessidade de aprumoramento da sistemática dessas contratações. Dentre as principais falhas e irregularidades detectadas estão a intermediação desnecessárias da agência, pagamento sem contrapartida de serviços prestados. Abaixo alguns trechos do referido acordo que merece destaque. Pergunta 4 da defesa. O contrato, Câmara dos Deputados, SMPB, número tal, de 31 de dezembro de 2003, admitia que pudesse haver terceirização de serviços? Resposta 40. Sim. Conforme o item 9.7 do edital, verbis, e transcreve aquele item que já fiz a leitura. Pergunta 5 da defesa. O contrato estabelecia algum limite quantitativo, qualitativo ou de percentual para a terceirização dos serviços? Resposta 41. O contrato não estabeleceu limite para subcontratações. Pergunta 6. O senhor perito pode distinguir na execução do contrato em relação às peças de publicidade e propaganda quais serviços são de criação, quais serviços são de produção e quais serviços são de veiculação? Resposta 42. É possível distinguir os serviços de veiculação, os serviços prestados diretamente pela SMPB e os serviços terceirizados. Esses dois últimos, sem distinção entre criação e produção. Vida de sessão 3.5 do serviço de criação, produção e veiculação. Pergunta 7. Na execução do contrato em relação a peças de publicidade e propaganda, os serviços de criação foram feitos diretamente por equipe da SMPB ou foram terceirizados? Neste último caso, quais foram terceirizados e em que percentual? Pergunta 8. Na execução do contrato em relação às peças de publicidade e propaganda, os serviços de produção foram feitos diretamente por equipe da SMPB ou foram terceirizados? Neste último caso, quais foram terceirizados e em que percentual? Resposta 43. Com relação aos quesitos 7 e 8, vide as considerações da sessão 3.5 do serviço de criação, produção e veiculação sobre as dificuldades em se distinguir os serviços de criação e produção. No entanto, de acordo com a tabela 6, constata-se pelo valor dos custos internos incorridos, que a participação da SMPB foi de 2,32% com relação a todos os serviços produzidos. Ou seja, 97,68% dos serviços, independentemente da distinção entre criação e produção, foram terceirizados, sem considerar os serviços de veiculação. Além disso, do total pago à SMPB referente ao ressarcimento de seus custos internos, tabela 7, 12.372,56 se referem a serviços prestados para a realização de seminários ou exposições. E 4.718,44 se refere à produção ou criação de serviços voltados para as campanhas publicitárias, plenarinho institucional e visite a câmara dos deputados, veiculadas nos diversos meios de comunicação, conforme tabela abaixo. Dessa forma, a participação percentual da SMPB na prestação de serviços de criação de produção em relação a peças de publicidade e propaganda foi ínfima. Pergunta 9. Na execução do contrato em relação às peças de publicidade e propaganda, os serviços de veiculação foram feitos diretamente por equipe da SMPB ou foram terceirizados? Neste último caso, quais foram terceirizados? Em que percentual? Resposta 44. Terceirizados. Os gastos com veiculação correspondem a 65,53% do contrato. Foram os gastos. E aqui eu não estou me atendo, senhor presidente e colegas, à análise do parecer do TCU, que é mais favorável à defesa do que essa perícia. 65,53% do valor do contrato foi gasto com veiculação. Isso no próprio parecer da perícia da Polícia Federal. 10. Pergunta 10 da defesa. A atividade de seleção, coordenação e supervisão dos serviços terceirizados de produção e veiculação das mesmas peças de publicidade e propaganda na execução do contrato era de responsabilidade da SMPB. Qual foi a remuneração percebida pela SMPB por esta atividade? Sim, era da responsabilidade da SMPB. A remuneração total recebida pela SMPB foi de 1,092,479, sendo que 948,338 correspondem aos honorários líquidos recebidos em função das veiculações. E 129,519,40 correspondem aos honorários líquidos recebidos em função dos serviços terceirizados, conforme tabela 6. Pergunta 11. Na execução do contrato, em relação aos custos, quais os percentuais das despesas realizadas com as atividades de criação, de produção e de veiculação das peças de publicidade e propaganda? Resposta 46. O serviço de veiculação correspondem a 65,53%. Os serviços de criação e produção correspondem a 34,47% indistintamente. Veja-se ainda o que previsto no edital em verbes. Aí, mais uma vez, cita a resposta, o item 9.7, da possibilidade de subcontratação. Deixo em meu voto de citar essa perícia do Instituto de Criminalística da Polícia e, nesse mesmo sentido, digo eu, a conclusão do Tribunal de Contas da União. E aqui transcrevo, então, mais uma vez, o quanto decidido pelo Tribunal de Contas da União. E vou ao fecho, Sr. Presidente, desta parte. Ante o exposto, julgo igualmente improcedente a acusação para absolver o réu João Paulo Cunha da imputação de peculato, o artigo 312 do Código Penal, por duas vezes, nos termos do artigo 3867 do Código de Processo Penal. E passo, ainda no item 3.1 da denúncia, sobre a Câmara dos Deputados, a análise, então, do quinto acusado, Marcos Valério Fernandes de Souza, do sexto acusado, Ramon Rolebar Cardoso e do sétimo acusado, Cristiano de Melo Paz, em relação a esta parte específica. Eu quero resumir com o Antônio João Paulo Cunha, Vossa Excelência, o absolve de todas as imputações. Sim. E sempre com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Isso. Vossa Excelência, prossegue. Quanto aos acusados Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz, em relação a este item da denúncia, responde ao crime de peculato e corrupção ativa. No que tange o delito de corrupção ativa, argumentou a acusação. E vou na mesma toada de todo o meu voto, trazendo, então, a acusação, trazendo a defesa de Marcos Valério, de cada um dos requeridos, defesa de Ramon Rolebar Cardoso. Exato, por isso que eu já estou resumindo, mas eu estou aqui, estou resumindo o voto, eu posso, pelo menos, dizer a estrutura do meu voto. Não, não, cara, é só para... A defesa de Cristiano de Paz Melo, passo a análise do delito de corrupção passiva imputado a eles e chego à mesma conclusão quanto à absolvição. Com essas considerações, igualmente julgo improcedente a denúncia e absolvo Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolebar Cardoso e Cristiano de Melo Paz, pelo crime de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Vou à análise do peculato, desvio, aproveito também a mesma metodologia que adotei, mas até para não me perder no voto, eu preciso aqui virar folha por folha. E, ante o exposto, julgo igualmente improcedente a acusação para absolver os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolebar Cardoso e Cristiano de Melo Paz na imputação de peculato relativamente à importância de 536.440,55 centavos, artigo 312 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. E aí, então, o item 3.1 da denúncia, eu encerro em relação a esse item e vou ao item 3.2, Banco do Brasil, bônus de volume. Quanto ao peculato, desvio, também, V. Exª julga improcedente a ação e em fundamento é o mesmo, artigo 386, inciso de número 7 do Código de Processo Penal. Isso, aqui em relação a Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolebar Cardoso e Cristiano de Melo Paz. Isso, Cristiano Paz, Ramon Rolebar Cardoso e Marcos Valério. E vou, então, ao 17º acusado, Henrique Pisolato, no que tange ao bônus de volume, narra a denúncia e transcrevo, então, aqui, dezenas de itens da denúncia, pede a condenação do acusado, as alegações da defesa e passo, então, a análise do crime de peculato imputado ao acusado em relação ao Banco do Brasil, bônus volume. Em relação ao delito de peculato imputado ao réu por decorrência do desvio em proveito da DNA propaganda da importância de R$ 2.923.686,15, relativos a bônus de volume decorrente da execução de contratos de publicidade mantidos com o Banco do Brasil, afirma o Ministério Público Federal que a DNA não repassou ao Banco do Brasil os valores obtidos a tira de bonificação, também conhecido como BV, Comissão Paga pelos Fornecedores de Serviços, agência de publicidade, tendo o réu Henrique Pisolato, na condição de diretor de marca do Banco do Brasil, se omitido na fiscalização da execução do contrato. Dada a impossibilidade, óbvio, da agência de publicidade prestar pessoalmente todos os serviços objetivos do contrato, é comum proceder-se à subcontratação da sua execução, pagando à empresa subcontratada uma comissão que venha a ser exatamente o bônus de volume. Afirma o parquê, no caso, em análise haveria previsão contratual expressa de que o valor do bônus de volume deveria ser repassado ao Banco do Brasil, de modo que não é pertinente à discussão teórica que o acusado tenta desenvolver sobre a quem pertencia à comissão. É certo que, à época, não existia legislação específica sobre o tema, que somente veio a ser regulamentado com a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010 e transcrevo a lei. Buscando uma conceituação técnica sobre o que seria o denominado bônus de volume, eu transcrevo aqui série de teoria específica e técnica sobre esta questão. Digo mais adiante, na análise que faço, que o próprio acusado Marcos Valério admitiu que não procedeu ao repasse, afirmando que assim agiu porque o valor pertencia à empresa contratada, no caso, a DNA Propaganda. Nessa conformidade, diante do inequívoco recebimento de bonificações no valor de, pelo menos, 2.504.274,88 reais, com a conivença de Henrique Pizzolatto, que não acompanhou e nem fiscalizou adequadamente a execução do ajuste, apropriou-se a DNA da quantia sem repassá-la ao Banco do Brasil, cometendo, a meu ver, portanto, o crime de peculato. Nesta parte, eu acompanho o relator, assim como o próprio revisor e os demais ministros que já votaram. Portanto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu Henrique Pizzolatto como incurso nas sanções do artigo 312 do Código Penal por desvio em proveito da DNA Propaganda de 2.504.274,88 reais, pertencentes ao Banco do Brasil. Banco do Brasil, bônus volume em relação a Marcos Valério, Ramon Roleibar e Cristiano Passi. Acaba de julgar Henrique Pizzolatto. Quanto ao crime de peculato e julga procedente a ação, fazendo-o nos termos do artigo 212 do Código Penal. 312, no caso, o peculato. 312. Isso. Aí vou aos correus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Roleibar e Cristiano de Mello Passi, cuja conclusão será a mesma. Eu digo aqui meu voto porque tem uma parte desses valores que realmente foi encaminhada a própria acusação. Mas aqui são detalhes como aquele da natureza jurídica, dos valores, que pelo tipo peculato não importa se o dinheiro é público ou se o dinheiro é privado. Eu faço aqui algumas análises em relação a isso. Mas também em relação a Marcos Valério, Ramon Roleibar e Cristiano de Mello Passi, eu julgo a ação procedente para condená-los como incursos nas sanções do 312 por desvio em proveito da DNA Propaganda de R$ 2.504.274,88. Ainda no item 3.3 da denúncia, Banco do Brasil, o caso denominado Visanet. Henrique Pisolato, 17º acusado. Mais uma vez trago a narração da acusação, da denúncia, transcrevendo a defesa, transcrevendo as alegações finais e passo então a análise do desvio em proveito da DNA Propaganda em quatro ocasiões da importância total de R$ 73.851.000,00, mediante autorizações para antecipação à DNA Propaganda de quantias do Fundo de Investimento Visanet para 93 ações de incentivo distintas, sem qualquer comprovação de sua aplicação nessa finalidade. Em relação ao delito de peculato imputado ao réu em decorrência do desvio em proveito da DNA Propaganda em quatro ocasiões da importância já citada, o delito consumou-se mediante ações de Henrique Pisolato na condição de diretor de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, que entre 2003 e 2004 propiciou o desvio do valor, oriundo do Fundo de Investimentos da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, Visanet, em proveito da DNA Propaganda. Os desvios como discriminados pelo Ministério Público Federal ocorreram nas seguintes datas, cito as datas. Observo, inclusive, que Henrique Pisolato autorizou pessoalmente três das quatro antecipações delituosas, não se podendo imputar a ele mera ciência das antecipações empreendidas, mas efetiva com autoria na empreitada, vez que se não houvesse aposto seu quirógrafo nos respectivos documentos, os específicos repasses descritos nos itens A, C e D não teriam se efetivado. Não obstante, tenha o acusado deixado de assinar a nota técnica para o repasse indicado no item B, conforme ressaltou o eminente relator em seu voto, o réu Henrique Pisolato só assinou a segunda nota técnica, ocasião em que foi substituído por Cláudio Vasconcelos, que era seu subordinado na diretoria de Marketing. Tal nota remeteu a anteriormente assinada pelo réu Henrique Pisolato, na qual havia sido indicada a conta da DNA Propaganda como beneficiária dos recursos. Ainda sobre a questão, é importante destacar o seguinte, exceto o voto do relator. Transcrevo aqui o voto do relator, que estou a acompanhar no ponto. Mais adiante, digo que, ratificando essa conclusão, tem-se o depoimento da testemunha da Névita Ferreira de Magalhães, que confirmou não haver qualquer contraprestação por parte da empresa DNA, em razão das antecipações de valores do Banco do Brasil, repassados pela Visa Net. Aqui, também, um testemunho colhido no contraditório, que há de ser levado em consideração e que realmente disse que não houve a prestação desse serviço. E eu, acolhendo também esse testemunho para formar a minha convicção, no caso, uma convicção condenatória. Por outro lado, mais adiante, eu transcrevo toda essa parte da audiência, do testemunho de Danévita Ferreira, com perguntas, reperguntas e as respostas. Vou omitir a leitura. Não estou longe mais da conclusão, presidente. Está bem próximo. Por outro lado, do resumo. Por outro lado, é meu sentido, especiênda, no caso, análise, quanto à natureza dos recursos desviados em proveito da DNA, por quanto o tipo previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal, é claro, eu estabelecer que constitui crime dessa natureza, apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse, em razão do cargo, desviá-lo em proveito próprio. Então, aqui eu digo que essa discussão, para mim, é absolutamente irrelevante para o juízo condenatório. E, neste ponto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu Henrique Pisolato por quatro vezes, como incursos nas sanções do artigo 312 do Código Penal, por desvio em proveito da DNA propaganda, de R$ 73.851.356,18, pertencentes ao fundo de investimento Visa Net. Analiso agora a imputação da prática do delito de corrupção. Procedente quanto ao crime de peculato, 1, 2, 3, 4, nos termos do artigo 312 do Código Penal. Henrique Pisolato. Henrique Pisolato. Analiso agora a imputação da prática do delito de corrupção passiva, Henrique Pisolato. Em relação ao delito de corrupção passiva, imputado ao réu, temos, segundo a imputação da acusação, que, na condição de diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil, teria possibilitado o desvio, oriundos do fundo de investimento, para tanto o acusado, e, enfim, continuo aqui, vou omitir a longa transcrição que faço e, mais adiante, eu digo, conforme se infere do recibo firmado naquela ocasião pela testemunha Luiz Eduardo perante o Banco Rural, foi a ela entregue a importância de R$ 326.660,67, em espécie representativa de cheque da empresa DNA que permaneceu de posse daquela instituição financeira. Embora Henrique Pisolato negue o recebimento dessa quantia, afirmando que apenas fizeram um favor a Marcos Valé, determinando a retirada de documentos na agência do Banco Rural por indicada e que, encaminhados à sua residência pela testemunha, teriam sido entregues ao emissário não identificado, que ali compareceu na mesma noite, dizendo ter vindo apanhar aquele envelope a mando do Partido dos Trabalhadores. Essa versão, no caso e diante da prova formada, soa totalmente inveriscível e meramente exculpatória. Não só porque, diante da identificação expressa da testemunha encarregada de apanhar a encomenda e que, posteriormente, de forma inexplicável, foi agraciada com um empréstimo pessoal de R$ 18 mil feito por Henrique Pisolato, tudo leva a concluir que foi aquele o emissário indicado a Marcos Valé, por Henrique Pisolato, para recebimento da importância atestada no recibo, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para aquele pagamento. Tudo a indicar que foi a mesma efetivamente pago por ordem de Marcos Valé a Henrique Pisolato, em razão das autorizações para antecipação das verbas publicitárias do fundo Visanet à agência DNA. E aqui eu respondo a uma indagação do nosso debate com o ministro Luiz Fux. É evidente que se leva em consideração as versões da defesa. Mas, por que que eu estou condenando? Porque a defesa não provou o que alegou ou porque havia provas? Porque havia provas com uma testemunha e essa testemunha, depois que leva o dinheiro, recebe uma BNES também. Aí se torna em verossímil a versão da defesa. Não porque a defesa não conseguiu provar a sua versão, mas porque ela se decai diante daquilo que a acusação trouxe, daquilo que a acusação conseguiu comprovar. Tem-se aqui ato de ofício praticado em clara violação às normas regulamentares do Banco do Brasil, do fundo Visanet, que redundou no recebimento por Henrique Pizzolatto, diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil, de vantagem devida ofertada por Marcos Valério, aquele agente público equiparado. Cito aqui o 327 para o primeiro do Código Penal. Nessa conformidade, pelo meu voto, tenho por igualmente configurado o crime de corrupção passiva praticado pelo réu, que, em consequência, condena Henrique Pizzolatto nas penas previstas no artigo 317, caput e parágrafo 1º do Código Penal. A legislação de corrupção passiva quanto a Henrique Pizzolatto é julgada por V. Exª procedente e o fundamento é o artigo 317, caput e parágrafo 1º do Código Penal. Por fim, em relação a Henrique Pizzolatto, análise do delito de lavagem de dinheiro. E, como já disse anteriormente, de maneira geral, aqui de maneira especial, posso até vir, conforme forem os debates, estou muito curioso pela posição que teremos mais adiante quando a ministra Rosa trará essa análise que ela quer fazer em conjunto de todos esses fatos para, eventualmente, até, em razão de um outro convencimento. Estou aqui falando apenas em perspectiva, nem sei qual será a posição de Sua Excelência, mas não só dela, mas dos debates que acontecerem, nessa questão do eventual bis e idem, que parte da teoria jurídica trata da questão do crime de lavagem. É algo a ser pensado e repensado, penso eu, mas, nesse momento, também aqui, quanto à lavagem, Sua Presidente, estou acompanhando o relator no édito condenatório. Trago aqui as razões pelas quais digo que as circunstâncias presentes à espécie revelam a presença de um dos elementos objetivos do tipo, qual seja a dissimulação, revestindo-se à conduta e negadamente do elemento subjetivo do tipo, o dolo direto. Não vejo, assim como, isentar o réu da conduta que lhe é imputada. Aí já é a parte do meu fecho. Nessa conformidade, bem amoldada a conduta do acusado ao tipo penal, descrito no artigo 1º, inciso 5, da lei de regência, de modo a configurar o delito de lavagem. Portanto, acolhendo os fundamentos da acusação, julgo procedente a ação penal para condenar o réu Henrique Pizzolatto como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5, da lei 9.613, de 1991. Artigo 1º, inciso 5, da lei 9.613, de 1998. Muito bem. Concedente a ação penal, portanto, quanto à imputação de lavagem de dinheiro, réu Henrique Pizzolatto. Aí vem, Sr. Presidente, as análises referentes à Visa Net, Marcos Valério Fernandes de Souza, 5º acusado, Ramon Roleibar Cardoso, 6º acusado, Cristiano de Mello Passos, 7º acusado. A mesma metodologia adotada. Não estou divergindo do eminente relator. No ponto. Vou, então, ao fecho, Sr. Presidente. Nessa conformidade, pelo meu voto, tem por configurado o crime de corrupção ativa praticado pelos réus, em consequência, condeno Marcos Valério, Ramon Roleibar Cardoso e Cristiano de Mello Passos, nas penas previstas no artigo 333, capítulo, combinado com 29, ambos do Código Penal. Bem, corrupção ativa, V. Exª julga os três réus. Marcos Valério, Ramon Roleibar Cardoso e Cristiano Passos. 333, combinado com 29. A ação julgada procedente. Procedente. Passo agora a análise do delito de peculato imputado aos acusados por ocasião do desvio em proveito da DNA propaganda, em quatro ocasiões, da importância total, R$ 73.851.000,00, mediante autorizações de antecipação à DNA propaganda de quantias do fundo de investimento Visa Net para 93 ações de incentivo distintas, sem qualquer comprovação de sua aplicação nesta finalidade. A conclusão aqui também é pela procedência da ação, julgo procedente a ação penal para condenar os réus Marcos Valério, Ramon Roleibar e Cristiano de Mello Passos, como em curso nas ações de 312, capítulo, combinado com 29,30, todos do Código Penal, por desvio em proveito da DNA propaganda, de R$ 73.851,00, R$ 367,18,00, pertencentes ao fundo de investimento Visa Net. Quanto a Luiz Busquem, o 16º acusado, eu também acompanho a absolvição com fundamento no 386, inciso 5, do Código de Processo Penal. E concluo, assim, o voto sobre esse item. Fazendo com base no artigo 386, 5º do Código Penal. Quanto a Marcos Valério, Ramon Roleibar e Cristiano Paz, no que toca a... A acusação, a imputação de corrupção ativa, a V. Exª julga, estamos falando agora de peculato, não é? Peculato. Como nós fizemos a proclamação do resultado segmentadamente, eu vou me dispensar de fazer a repetição da conclusão de todo o voto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Pois não. Eu, como relator, tenho curtas observações a fazer sobre o que foi dito pelo eminente ministro Dias Toffoli. Sua Excelência, logo no início do seu voto, considerou absolutamente irregular o contrato, ou melhor, a licitação que conduziu à assinatura do contrato entre Câmara dos Deputados e a empresa SMPIB de Marcos Valério. Eu tenho observação a fazer no seguinte sentido. Não é verdade. Não foi totalmente irregular esse contrato, essa licitação. Por quê? Consta dos autos que uma das empresas, supostamente concorrente da empresa do Marcos Valério, funcionava no mesmo endereço, tinha o mesmo telefone e usava os mesmos funcionários da empresa do Marcos Valério. Isso é indício claro e contundente de concorrência fictícia. Segundo lugar, um dos membros da comissão de licitação, e não é um dos membros de menor estatura, simplesmente o diretor de comunicação da Câmara dos Deputados, a pessoa incumbida de conduzir as negociações e de fiscalizar o contrato. Ela veio, posteriormente, a reconhecer, a admitir que a empresa de Marcos Valério não tetinha os requisitos necessários exigidos pelo edital. Isso está apontado no meu voto e isso consta dos autos, com todas as letras. Quanto ao João Paulo Cunha, que é a parte em que a sua excelência diverge do meu voto, eu, basta, me basta fazer a seguinte pergunta, seria admissível, é admissível que o presidente de uma das casas do Poder Legislativo, que não é empresário, é um, uma das mais importantes autoridades da República, é admissível que essa personalidade receba em seu gabinete o diretor, o presidente de uma empresa que tenha a expectativa de firmar um contrato com a Câmara dos Deputados. Receba essa pessoa num dia, no dia seguinte, manda a sua esposa receber uma determinada quantia em dinheiro, de forma dissimulada, paga por esta mesma pessoa que ele recebeu. modelos de situação, seria admissível o presidente ou o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal ter um comportamento dessa natureza? Absolutamente inadmissível, absolutamente inadmissível. E no meu voto, eu fiz o devido enquadramento legal desta conduta com as previsões do Código do Código Penal. Quanto aos serviços, os serviços previstos neste contrato, eu já, eu talvez não tenha sido muito feliz em me expressar. Havia sim um contrato. Esse contrato permitia, sim, a subcontratação. Mas a pergunta que se deve fazer é, era permissível a subcontratação total dos objetos, do objeto desse contrato? Absolutamente não. Não, por quê? Porque o contrato tinha um dispositivo que dizia, os serviços, ou seja, a criação, a elaboração técnica que a empresa, ou seja, a expertise que a empresa afirmou possuir, deveria ser expressa em boa parte dos serviços a serem prestados. E ela não, ela simplesmente não prestou nada, ela terceirizou tudo, ela recebeu honorários sobre todo e qualquer pagamento feito no âmbito desse contrato e mais. No âmbito desse contrato, foram feitas compras de serviços que em nada tinham pertinência com o objeto da licitação. Dois exemplos. Serviços de arquitetura e engenharia foram contratados no âmbito de um contrato para prestação de serviços de publicidade. Outro exemplo. Foram contratadas pesquisas de absoluta impertinência com o objeto institucional do contrato. Uma das pesquisas traz a seguinte pergunta. José de Seu tem culpa no cartório, no caso Valdemiro Diniz? Outra pergunta. Como você considera a gestão de João Paulo Cunha à frente da Câmara dos Deputados? Absoluta, nenhuma pertinência com o contrato. Por essas razões é que eu considerei que não houve prestação do serviço como exigia o contrato, em pelo menos parte do seu objeto. Eu não nego que havia essa possibilidade de se subcontratar, mas como o contrato dizia que a empresa tinha que prestar preponderantemente serviços da parte dela, eu considero que houve desvio ilegal de dinheiro público, portanto, peculato e as demais imputações que foram feitas. Não levarei mais de dois minutos para, diante das palavras significativas e importantes do eminente relator, responder de maneira bastante objetiva. Em relação à testemunha que disse que, na sua visão, a SMPB não tinha condições de prestar aquele serviço, há várias outras que dizem o contrário. Há o acordo do Tribunal de Constituição da União e há o fato público e notório. Ela era uma empresa contratada para grandes atividades de publicidade com pessoas premiadas. Em relação à prestação de serviços, nessa área de publicidade há contratos que chegam a ter 100% de terceirização. E o TCU e a própria relatória da Polícia Federal que fiz a longa leitura, só de veiculação, com os custos de veiculação, foram 65% do contrato. Aí vai se ter um contrato, então, que a empresa que é contratada, ela é altruísta, ela o faz por uma vocação de ter que não ter lucro. E o capitalismo é outra situação. Não, não, só vou concluir, só vou concluir, só vou concluir, só vou concluir, já vou concluir. Em relação ao fato da esposa ter ido buscar e a estranheza, etc., e realmente causa espécie, causa estranheza, a análise que eu faço é no conjunto com toda a situação colocada na denúncia, que, como estamos fazendo um julgamento segmentado, que é uma palavra que a V. Exª adotou, que eu penso que é bastante adequada, realmente, do que a fatiada, segmentada. É uma análise segmentada. Nós estamos analisando, atualmente, essa fotografia. Mas, do conjunto de todos os fatos, mostra-se verossímil que a busca daquele valor foi dentro, e eu disse no meu voto, recursos ilícitos. Não sei se vossas excelências prestaram no início do meu voto nessa parte. Recursos ilícitos. Recursos ilícitos. Mas, o que disse a acusação? A acusação disse que aquilo era em razão do contrato, era a corrupção, para vir a ser vitoriosa na licitação. E, do conjunto todo probatório, eu entendo que ali se enquadra muito mais na questão relativa à repasse de recursos que foram terceirizados pelo, então, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, a SMPIB. Com relação a esses 65%, há uma observação que me parece importante. O eminente revisor trouxe uma lista de pagamentos que teriam sido feitos pela empresa do Marcos Valério a título de divulgação. A Rede Globo, o Editor Abril, várias empresas. Acontece que essa divulgação não foi divulgação de serviços feitos pela empresa do Marcos Valério. Divulgação de serviços elaborados pela própria Secretaria de Comunicação da Câmara. Onde está a expertise da empresa? Onde está o seu know-how que o tipo de contrato exigia? É essa a questão. Luiz Joaquim, a empresa contratada na gestão anterior, a Denison Brasil, pois é, ela subcontratou 100% do serviço e estava autorizada pelo contrato a fazê-lo. E não houve nenhuma ação penal nem civil pública contra ela. São as condigências do mercado publicitário. Não, ela não é a empresa anterior. Para começar, os valores eram muito inferiores, mas muito inferiores. Segundo lugar, não há nenhuma notícia de que essa empresa anterior tenha pago propina a dirigente da Câmara dos Deputados, não é? São essas as diferenças. Eu acho, por outro lado, que o fato de uma empresa ter cometido deslizes num contrato anterior não autoriza a empresa seguinte a fazer o mesmo. Ou seja, os deslizes não se compensam. São colocadas as teses, bem expostas. Eu vou passar a palavra à ministra Carmem Lúcia. Apenas, ministro Toffoli, só para efeito de registro aqui, V. Exª absolveu o rei João Paulo Cunha pela acusação de corrupção passiva pelo inciso 7º do artigo 386. Falta de prova. Só para dizer, em relação também à questão do procedimento licitatório, que eu não li na denúncia nenhuma imputação de crime licitatório. O eminente ministro revisor, Ricardo Lewandowski, também absolveu, mas com outro fundamento, não é? Foi o inciso 3º do artigo 386 do Código Penal. Só para ficar... Eu faria chegar à vossa excelência também uma tabela, assim como sugeriu o eminente ministro Toffoli, que eu acho que será muito útil para todos nós, pelo menos para mim, e eu creio que para a coisa. Nossas anotações e quando da proclamação do resultado. Pois não. Obrigado a vossas excelências. Ministra Carmem Lúcia, vossa excelência tem a palavra. Muito obrigada, presidente. Eu também, como os colegas, ministra Rosa, ministro Fux, ministro Toffoli, farei a juntada do meu voto, senhor presidente, que repete muito do que já foi dito aqui, de uma maneira tão minudente, tão pormenorizada, especialmente pelos ministros, relator e revisor, quanto aos documentos que acabaram se repetindo em algumas passagens, em algumas citações. E, portanto, eu vou me valer de algumas anotações, apenas para um breve esclarecimento de como estou votando, de o que se contém neste voto, que é basicamente seguindo a linha do ministro Joaquim Barbosa, começando por João Paulo Cunha, na sequência dos crimes a ele imputados, que se referem a Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz, e depois, quanto a Henrique Pizzolato e também os crimes correspondentes à participação, ou à suposta participação deste réu, aos mesmos imputados, Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz. E essa é a estrutura do meu voto, portanto, seguindo o recebimento da denúncia e agora já o voto do ministro relator no que se refere à metodologia que eu adotei. Quanto ao acusado João Paulo Cunha, a ele foi atribuído uma prática de corrupção passiva, uma prática de lavagem de dinheiro e, em duas ocasiões, a prática de peculato. A acusação de corrupção passiva, senhor presidente, como eu disse, eu não vou ler o voto, mas eu gostaria de fazer uma breve leitura, brevíssima realmente, do que se afirma sobre esse crime, numa passagem de Nelson Gria, que faz remissão a um dito de Maurice Carson, segundo o qual, e vou fazer uma tradução livre, sem dúvida, não se deve generalizar inconsideravelmente, mas seria de enorme hipocrisia não querer considerar a corrupção como um dos males deste século. A minha edição é de 58, da obra de Nelson Gria. E este grande penalista brasileiro afirma que, aspas, o afarismo, o crescente arrojo das especulações, a voracidade dos apetites, o aliciamento do fausto, a febre do ganho e dos interesses financeiros, sistematizaram, por assim dizer, o tráfico da função pública. A corrupção campeia como um poder dentro do Estado e em todos os setores, desde o contínuo, que não move um papel sem a percepção da propina, até a alta esfera administrativa, onde tantos, misteriosamente, enriquecem da noite para o dia. De vez em quando, rebenta um escândalo. A opinião pública vozeia indignada e temes ensai ao seu gládio. Mas os processos penais iniciados com estrépito resultam, às mais das vezes, num completo fracasso, quando não na iniquidade da condenação de uma meia dúzia de intermediários deixados à sua própria sorte. São raras as moscas que caem na teia de aracne. O Estado maior de corrupção quase sempre fica resguardado, e afirma a Hungria, menos pela dificuldade de provas do que pela razão de Estado. Eu fecho aço para dizer que isso significa que o Brasil mudou. Apesar de vermos algo que indignou tanto o Brasil, que foi a demonstração de fatos que foram denunciados, independente do resultado do julgamento e do que se tem à prova dos autos, que é nosso compromisso nelas nos atermos, é certo que houve uma grande indignação por fatos mostrados, e isso vem continuadamente acontecendo no Brasil. Entretanto, estamos a julgar o processo. E, portanto, a afirmativa de Nelson Gria, de que são raras as moscas que caem na teia de aracne, mesmo que sejam raras, de toda sorte, o judiciário brasileiro está fazendo o possível, dentro das dificuldades que a ministra Rosa apontou tão bem em seu voto, de se colher em provas. Porque aqui não se tem um corpo de delito como num homicídio. Aqui se tem exatamente uma dificuldade enorme de se saber qual é a verdade, também chamada a atenção pelo ministro Fuchs, a verdade real e a verdade processual, uma vez que nós, como canso de dizer, temos que nos ater exatamente ao que se contém no processo, porque fazemos direito. No caso da atribuição da imputação a João Paulo Cunha de uma prática de corrupção passiva, o que se teve foi uma ligação demonstrada nos autos, plenamente confessada, tanto por João Paulo Cunha, quanto por Marcos Valério, de uma proximidade que data de 2002. E o próprio Marcos Valério é que expressamente afirma, aspas, que a empresa DNA foi responsável pela campanha eleitoral do declarante para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Que a campanha do declarante, a Câmara dos Deputados, iniciou-se em dezembro de 2002, terminando em 15 de fevereiro de 2003, data em que ocorreu a eleição para a presidência da Câmara. Eu tenho todo o trecho desse interrogatório, mas eu fiz questão de chamar a atenção apenas para mostrar que, empoçado no cargo de presidente da Câmara, menos de 90 dias depois, se tem o pedido de abertura da licitação, que seria normal uma vez que a empresa anterior já estava com seu contrato prorrogado. Entretanto, esta mesma empresa, que tinha participado, portanto, por confissão expressa de Marcos Valério, da campanha de João Paulo Cunha, do réu à presidência da Câmara, comparece como competidora nesse certame. É o próprio João Paulo Cunha quem, por atribuição própria, constitui a comissão e eu não tenho nenhuma dúvida que a comissão, como foi até alertado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pode não ter sofrido nenhum tipo de injunção, o que não significa que alguém de fora não imagine, não pense e não ofereça alguma coisa imaginando que ele pode fazê-lo, porque poderia, realmente. Se não fez, é outra história. Em 3 de setembro, Marcos Valério, no curso da licitação, comparece também, por confissão expressa de todos, à residência do presidente da Câmara. E em 4 de setembro, no dia seguinte, sua esposa recebe, numa agência do Banco Rural em Brasília, R$ 50 mil. Esse contrato vem a ser assinado 31 de dezembro de 2003. Não me parece possível, e eu estou transcrevendo tanto passagens quanto documentos, imaginar que em tudo isso, tudo isso tenha sido listo penalmente, do ponto de vista penal, e que não tenha aqui havido todos, não os indícios, mas a comprovação, a meu ver, e com as vênias dos ministros que tenham a compreensão diferenciada deste ponto, de que, realmente, os elementos estão prontos a demonstrar, aptos a demonstrar, de forma cabal, a ocorrência do crime de corrupção passiva pelo réu João Paulo Cunha. Neste caso, houve recebimento, não apenas oferta ou solicitação, mas houve o recebimento de R$ 50 mil, por meio da intermediação do saque feito pela sua própria esposa, na forma narrada. Houve, portanto, a aquisição, e sabia-se que era vantagem indevida, porque não havia nenhum débito por parte do Marcos Valera em relação ao acusado, devido, lícito, ele sabia disso, valeu-se de uma interposta pessoa, e não me cala absolutamente, não me toca a circunstância de ele ter se valido da própria esposa. Até reli, no recebimento da denúncia, quando o ministro Aeros Grau, V. Exª Presidente, e o ministro Gilmar Mendes, entenderam que não se teria a ocultação. Eu acho que houve a dissimulação, e aqui, de tudo que se contém nos autos, parece que a singeleza do ato se deve muito mais a uma circunstância extremamente penosa para todos nós brasileiros, que é saber-se... Por favor. Eu e o ministro Gilmar, o ministro Joaquim, naquela oportunidade, emitimos um juízo chamado, tecnicamente, de delibatório, ou seja, prefacial, inicial, diante de uma outra circunstância. Sim, até por isso que eu fiz a referência, porque foi citado aqui, e eu estou exatamente afirmando isso. Aquilo era no momento inicial... De recebimento da denúncia, não havia espaço para um juízo de culpabilidade. Para apontar a apresentação de provas. E eu fiz essa referência exatamente porque... Nós conhecíamos a forma... Da atuação. ... desse tipo de prática. Quer dizer, mandar um parente próximo, parecia que ela estava a receber uma ordem de pagamento. Depois se viu que também esta era uma forma de esconder... Sim, exatamente por isso que eu fiz essa referência. ... dos autos. De modo que... Isso já foi múltiplo. Por isso que eu fiz essa referência, ministro. Isso já foi múltiplo. Não, não, eu agradeço a tua referência porque... E estou até para dizer exatamente isso, que, a meu ver, de tudo que eu li e estudei 500 vezes, voltei a estes dados, e por isso voltei à leitura da denúncia, me pareceu que isso se der uma singeleza, como eu dizia, extremamente melancólica para nós brasileiros, que é de uma certa... de uma certa certeza de impunidade, de que pode comparecer, de que não vai acontecer nada, e que, portanto, mande-se lá alguém, um parente, e que nada se terá descoberto. Por isso, V. Exª até clara em seu voto que estava às claras, às claras para esconder, porque, às vezes, é isso mesmo. A circunstância de ser mostrada não significa que era alguma coisa que podia ser clarificada na extensão do que estava acontecendo. Por isso, eu estou fazendo citação de todos esses dados, é um voto também alongado, e me convenceu inteiramente as razões da acusação, das provas produzidas, no sentido de que houve, sim, por parte do réu, a prática de corrupção passiva, pelo que eu estou acompanhando o relator, no que se refere a João Paulo Cunha, na prática de corrupção passiva, pelo recebimento de R$ 50 mil, por meio de sua esposa. Também estou acolhendo a acusação e julgando o procedente de acusação de lavagem de dinheiro por ter recebido por interposta pessoa, no caso de sua esposa, o valor de R$ 50 mil que foi pago a título de corrupção, visando ocultar a natureza, a origem e a localização deste dinheiro, nos termos do artigo 1º da Lei nº 96.13, de 1998. E quanto às duas práticas de peculato, a primeira referente à contratação da empresa IFT, e de que os serviços teriam sido prestados em caráter pessoal, eu aqui faço uma brevíssima distinção, senhor presidente. Me parece, e até o que a ministra Rosa chamou atenção, à primeira vista, extremamente pertinente. Porém, um exame mais aprofundado da minha parte me leva a, também neste ponto, acompanhar o relator. Porque a circunstância de que, ainda que fosse serviço prestado mediante a contratação para serviço na Câmara dos Deputados, que tem toda uma estrutura de comunicação social, portanto, para a Câmara, realmente não precisaria, mas que poderia até ensejar qualquer tipo de questionamento sobre a licitude dessa contratação da IFT e o fato de os serviços terem serem prestados pelo jornalista, e eu acredito que tenha sido, não significa que esta contratação ou esta subcontratação tenha sido irregular. Significa que nós não temos trabalho escravo no Brasil, alguém foi subcontratado, independente de, ele não é réu nesta ação, e não se está a saber e nem a perquerir se ele poderia ou não ter prestado esse serviço. O certo é que os serviços foram prestados. E disso atesta o Tribunal de Contas da União. Isto não significa, no entanto, que essa subcontratação pudesse ter sido feita na forma com que foi feita e duas vezes autorizada, portanto, só para se ter uma ideia, isso remonta a cada uma das autorizações de contratação da IFT em R$ 126 mil, pelo período de seis meses. Isto foi em 2003, e pelos valores daquela época, nem se poderia ter um agente público nomeado para lá, porque era R$ 21 mil, era mais do que recebia o ministro do Supremo, que era o teto do serviço público. Portanto, ele contratou alguém, além daquilo que a legislação permitia. Portanto, eu estou afastando também toda a matéria de defesa relativa ao peculato no que se refere à contratação da empresa IFT. E a mesma coisa com relação à subcontratação dos serviços pela SMPIB de um montante que, ainda que eu tome como dado, como valor, o que foi fixado no voto do ministro relator, 88%, ainda assim, o que consta do contrato de que teria de haver a preponderância da empresa contratada, no caso, a SMPIB, não foi devidamente observada e, portanto, o pagamento, neste caso, se fez realmente com um peculato desvio. Havendo a corrupção passiva, eu também julgo procedente a corrupção ativa, neste caso praticado por Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz. E, neste caso, senhor presidente, no meu voto, estou tratando especificamente de qualquer alegação de responsabilidade penal objetiva, que seria absolutamente inadmissível, mas não é por causa de um organograma de empresa que estou a cuidar deste assunto, mas pela circunstância de que, verdadeiramente, houve a participação devidamente demonstrada, não apenas de contatos desses empresários, como da forma do pagamento feita. Enfim, de toda sorte, eu estou, neste caso, considerando procedente a acusação quanto a Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz relativamente à corrupção ativa e também ao peculato da subcontratação pelos mesmos fundamentos da condenação de João Paulo Cunha. Portanto, eu acompanho o ministro relator às inteiras no que se refere a João Paulo Cunha e os crimes de corrupção ativa e de peculato. Quanto à questão do Banco do Brasil, bônus de volume e Visanete, relativamente a Henrique Pizzolatto, foi formulada a acusação de corrupção passiva pelo recebimento do valor na forma comentada. Teria recebido um telefonema de alguém com o 31, portanto, de Belo Horizonte, que se anunciaria como alguém amando de Marcos Valério, não se sabia quem era, mas ele mandou o contínuo, o Luiz Eduardo, chamado de Duda, buscar um pacote que ele também não sabia, mas na hora que você chega lá já tem um fax com o nome, endereço, tudo certinho para essa pessoa receber. Recebido, ele leva e a pessoa toca o interfone, ele também não sabe quem é, mas recebe o pacote, guarda este pacote e depois entrega o pacote pardo com 326 mil e também não sabe para quem, também não sabe por quê e embora o juiz tenha insistido e não sabe em que país o senhor vive, ele diz que não acha que era nada de mais porque alguém disse que alguém apareceria que seria do PT e que ele poderia entregar. Enfim, eu estou e aí no caso de todos os ministros que votaram antes de mim. Eu gostaria de fazer um comentário que fica esse senhor era nada menos que o presidente do Conselho Administrativo do maior investidor privado do Brasil. é crível a afirmação de que uma pessoa deste nível responsável pelo manuseio de tão formidável soma de dinheiro vai receber recado de alguém para entregar algo a outra pessoa receber recado de uma secretária para para entregar um pacote fazer o favor de entregar um envelope a uma outra pessoa. Obrigado, senhora. A panglose no mundo. A panglose no mundo, como diria Voltaire. A eminente ministra Carmen Lúcia. Sim, senhor presidente, quanto ao crime de lavagem de dinheiro imputado a Henrique Pizzolato que teria recebido a quantia por intermédio de Luiz Eduardo Ferreira da Silva ou Duda que sacou no Rio de Janeiro numa agência do Banco Rural R$ 326.660,67 proveniente do desconto do cheque emitido. Eu estou acompanhando o relator para considerar devidamente provada a acusação. A acusação de peculato relativa ao bônus de volume como já foi dito nem vou repetir foi muitíssimo bem explicitada tanto pelo relator quanto no belo trabalho do voto do ministro revisor. Bônus de volume realmente é devido às agências de publicidade mas é um bônus que se recebe pelo volume de serviço prestado. Se não foi prestado o serviço a entrega desse recurso obviamente se dá em desvio e num desvio que como se tratava no caso do banco e que estava portanto sob a responsabilidade desse diretor configura o peculato e a mesma coisa em relação às transferências do Visanete na forma que acho que todos aqui votaram até agora no mesmo sentido de aceitar como ocorrendo o peculato em virtude dessas transferências feitas basta se ter e estou transcrevendo também como já o fez o ministro relator todas as somas a mudança de valores de 2001 e 2002 para o altíssimo relevo que foi dado a partir de 2003 pela circunstância de ter sido a antecipação feita exatamente nas datas coincidentes com o repasse a DNA e portanto eu estou também aqui no caso de Henrique Pizzolato relativamente ao peculato acompanhando o relator quanto a Marcos Valério Ramon Rolebar e Cristiano Paz em relação a corrupção ativa o dinheiro foi entregue o cheque foi assinado e aliás a cópia do cheque foi até apresentada aqui pelo Cristiano Paz mas exatamente como parte do grupo que praticava a corrupção e portanto devidamente demonstrada a vinculação entre todos eles e o mesmo se dá estou acompanhando o relator contra as práticas de peculato relativa ao bônus de volume que como eu disse não é que o bônus de volume trate de dinheiro público ou que trate de um pagamento que seria indevido ele é perfeitamente listo legítimo o que aqui tornou penalmente listo foi a circunstância de se ter feito este pagamento quando não havia volume de serviço ao qual correspondesse o bônus portanto eu estou acompanhando as inteiras o relator e relativamente ao Luiz Guchiquem também na forma acho que de todos o ministro Toffoli aqui não sei se pronunciou sobre o Guchiquem mas eu também estou absorvendo não com base no pedido formulado pela acusação pelo ministério público mas com base no artigo 386 inciso 5 portanto da do código de processo penal e é como voto senhor presidente como eu disse fazendo imediata juntada de voto obrigado a vossa excelência como vossa excelência subscreve as inteiras o voto do relator já conhecido cujo resultado já foi proclamado eu também me dispenso de repetir segmentadamente as conclusões de vossa excelência bem senhores ministros ministro eu pergunto ao ministro César Peluso se prefere deixar para amanhã ou para quarta-feira quarta-feira agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão voltaremos a nos reunir plenariamente na próxima quarta-feira dia 29 às 14 horas a presença a presença Obrigado.